Olá, eu sou a Alcione Risse, da Falco e Risse Qualidade de Vida. Nós vamos conversar hoje sobre um assunto de interesse de todas as pessoas. Felicidade! Todos nós, e é inerente a todo ser humano, buscamos a felicidade. É a nossa fala constante, eu quero ser feliz em relação à minha escolha profissional, eu quero ser feliz em relação aos meus filhos, eu quero ser feliz na minha relação a dois. E é claro, a gente tem que buscar a felicidade mesmo. Agora, será que nós temos uma noção saudável e adequada em relação ao que é ser feliz? Já que a gente busca tanto a felicidade, por que nós temos na atualidade tantas patologias que nos trazem sensações de desadequação e de infelicidade? Por que temos tantos depressivos? Nós estamos praticamente com um processo de epidemia de depressão. É um número assustador de casos. Por que nós temos tantas síndromes do pânico? Por que nós temos tantos casos de ansiedade que boicotam a vida e o dia a dia das pessoas? Será que nós estamos buscando a felicidade no lugar correto? Será que nós não estamos fazendo uma confusão entre ser feliz e estar feliz? Eu acredito, por conta de dois fatores, que nós normalmente buscamos estarmos felizes e não sermos felizes. Por conta deste momento que a gente está vivendo, onde, através de mídia, de processos, a gente é, vamos dizer assim, sobrecarregado de informações que sempre nos levam ao prazer momentâneo, ao prazer do corpo bonito, ao prazer da bebida alcoólica, ao prazer da festa, da música, do sexo. Nós somos sempre levados a entender que o prazer físico, o prazer momentâneo de determinadas situações, o prazer do ter algo, comprar algo, não é? E todo o resto que eu já coloquei, nós somos levados a acreditar que este prazer é sinônimo de felicidade. Será que isso é felicidade? Será que isso é ser feliz? Ou é estar feliz? Todas essas vivências nos trazem sensações muito efêmeras de felicidade. São sensações. São vivências do estar feliz. Mas da mesma forma como é fácil você se sentir assim, comprando algo do seu desejo, às vezes se endividando durante anos, mas aquele momento de felicidade, de estar feliz, passa rápido, porque depois tem que estar pagando aquela questão que te trouxe a felicidade muitas vezes por anos, né? Então, da mesma forma que é fácil eu buscar vivências para estar feliz, elas se esvaem também com facilidade. e me remetem novamente a uma situação de insatisfação que me faz novamente buscar uma felicidade, uma sensação de felicidade mais rápida e instantânea. O complicado é que nós, para a gente poder construir um estado de ser feliz, é um processo um pouco longo, só que pode me trazer uma sensação de felicidade mais permanente. O que seria isso? Pode parecer paradoxal, mas, enquanto nós não conseguirmos desenvolver uma capacidade em nos frustrarmos, nós sempre vamos estar correndo atrás de sensações efêmeras de felicidade. Mas, Alcione, por quê? O que tem a ver uma coisa com a outra? Quando nós vivenciamos uma educação que não nos favoreceu lidar com a frustração, com a espera que nos ajuda a construir coisas mais efetivas, por exemplo, vamos pegar aquele exemplo da compra de algo, a compra de um carro, né? Se eu tenho a condição de lidar com a minha frustração, eu posso, vamos dizer, entender que se eu guardar um X por mês, em dois, três anos eu consigo comprar o meu carro à vista. Então, eu vou esperar, eu vou me frustrar, vou prolongar a sensação do estar feliz por um período e quando eu conseguir comprar esse carro, ele vai me trazer uma felicidade, com certeza, mais efetiva, porque vai ser só aquela sensação de felicidade, não vai estar atrelada à preocupação de como eu vou pagar o carro, porque isso eu já fiz. E é assim em tudo. Quando eu tenho a paciência e a capacidade de me frustrar, por exemplo, num relacionamento a dois, entendendo que tudo não são rosas, que todo relacionamento também traz situações complicadas, e eu posso, tendo uma capacidade em me frustrar, ir construindo uma relação mais saudável, com a paciência, com o saber ouvir, com o saber falar na hora adequada, com o entendimento de que às vezes não é na hora que eu vou solucionar um problema que eu estou tendo com a minha parceira, ou com o meu parceiro, ou com um filho, que eu preciso dar tempo para que as coisas se acomodem, para depois agir, para depois poder conversar e solucionar aquilo, se eu tenho essa condição de suportar o que não está me agradando, para na hora correta agir, se eu tenho essa capacidade de me frustrar, eu começo a construir relacionamentos que podem me trazer uma vivência mais efetiva de felicidade. Então, por conta do momento atual, onde nós somos sobrecarregados de estímulos, e que nos levam a querer vivenciar sensações de prazer, por conta de uma educação que muitas vezes não nos ajudou a ampliarmos a nossa capacidade de nos frustrar diante de uma situação. E muitas vezes, por conta da questão da autoestima, quando ela é alterada, como a gente já colocou em vídeos anteriores, em postagens anteriores, quando eu tenho uma autoestima alterada, depreciativa, quase sempre eu coloco na mão do outro a condição da minha felicidade. Então, essas três situações, o excesso de informações que me levam a querer o prazer instantâneo, a dificuldade em me frustrar, uma autoestima alterada para baixo, depreciativa, essas três situações podem me levar a vivenciar uma verdade interna de que para ser feliz eu preciso ter muitos momentos de felicidade. Isto é uma mentira, que inevitavelmente vai me levar a situações mais complicadas, como a gente vê por aí, como eu disse um pouco antes, em relação a tantas patologias psíquicas que o ser humano tem vivenciado. Então, vamos pensar um pouquinho nisso. Vamos tentar desenvolver a nossa paciência. Vamos tentar desenvolver o nosso senso crítico diante das situações. Vamos tentar desenvolver o nosso potencial para que a gente possa trazer para as nossas mãos a referência de felicidade ou não. Eu preciso ser feliz porque é bom para mim ler um livro, caminhar, estar com os amigos, ir a um segmento religioso X ou Y, fazer um novo curso, limpar a minha casa, organizar. Se a felicidade, se as sensações de prazer estão na minha mão, é mais fácil ser feliz. Você imagina quando ela está totalmente na mão do outro. Estou feliz se meu filho está comigo, mas o meu filho pode se casar, sair de casa. E aí, como é que eu faço com isso? Estou feliz se eu tenho meu marido ou a minha esposa, ou meu parceiro, ou minha parceira. Amanhã eles podem não estar por conta de um falecimento, por conta de se desinvestirem da relação. Então, quando isso está na mão do outro, é muito difícil, é muito complicado. Então, vamos tentar não valorizar tanto esses apelos comerciais à felicidade instantânea. Porque é bom, é, é muito bom você ter sensações positivas, mas elas saem, vão muito rápido. Vão muito, saem, acabam muito rápido. Vamos construir a nossa felicidade com a capacidade de espera e com a capacidade de trazer para as nossas mãos o potencial para nos satisfazermos. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos para que a gente possa levar esse questionamento a mais pessoas. Se você se interessa por esse e outros temas, acesse os nossos vídeos aqui ao lado e faça a sua inscrição em nosso canal com o link aqui embaixo. Assim você vai estar recebendo as nossas novidades. Ok? E não se esqueça de passar para nós as suas sugestões. Elas são muito importantes. Até a próxima!